Fala, abaixanáticos, abaixanáticas e demais cineespectadores. Então, finalmente, hoje vamos conversar sobre o vigésimo, o vigésimo primeiro filme do MCU, porque a gente vai se contar, Capitã Marvel, o filme estrelando aí Brie Larson, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Mas antes de começar, essa crítica aqui, esse vídeo é um oferecimento do meu curso de crítica de cinema. Assim, pra quem não sabe, eu lancei um curso de crítica de cinema, um curso online na plataforma Hotmart, com 20 aulas que te ensinam desde o que é a crítica de cinema até como produzir uma crítica de cinema e analisar um filme, claro, na minha metodologia. E eu tenho uma oferta especial pra você que está assistindo agora. Nas próximas 12 horas apenas, você pode usar o cupom MARVEL pra ter 30% de desconto no curso. Mas o que significa em valores, Pedro? Me diga, claro que digo, o curso originalmente custa R$99 apenas, mas com esse desconto de 30% fica ainda mais barato na casa de R$60 e poucos. Então não perca essa chance nas próximas 12 horas de usar o cupom MARVEL pra fazer parte da crítica no meu curso. Então, link aqui na descrição. Mas enfim, vamos então conversar sobre o novo filme do MCU dirigido por Anna Boden e Ryan Feck, ou Anna Boden, enfim, não sei a pronúncia. É um filme que tinha sido muito aguardado por uma legião de fãs que esperava ver a Capitã Marvel sendo traduzida dos quadrinhos para as telonas. Então basicamente, esse filme acompanha a história de origem da Carol Danvers, da Capitã Marvel, com uma adaptação bem interessante da origem que ela tem nos quadrinhos, especialmente pela maneira como é que o filme estrutura essa jornada de descobrimento da heroína, que ele já coloca ela num ponto um pouco mais à frente da sua linha do tempo e depois ela redescobre como tudo aconteceu com ela. Então realmente nos tira muito da gordura que a gente geralmente vê esses filmes de história de origem dos super-heróis e dá um dinamismo muito legal nos dois primeiros atos do filme, que eu praticamente gostei bastante. Mas antes de falar um pouquinho da estrutura do roteiro, vamos começar sobre a direção que eu citei, que é da Anna Boden e do Ryan Feck. É uma direção que eu achei competente, eu confesso que quando esse filme foi anunciado eu estava esperando que a Catherine Pegelow fosse dirigir o filme, mas a gente não pode ter tudo o que a gente quer, então felizmente. Mas mesmo assim eu achei que a direção foi bastante bem executada, especialmente nas questões de ação, salvo às vezes que tinham um pouquinho de cortes demais e câmera tremida demais para o meu gosto, algo que eu gosto de chamar de a Jason Borneite aguda. Mas felizmente, na maior parte dos casos, a gente teve ali belas execuções das coreografias e belas demonstrações do poder realmente da Capitã Marvel, o que acaba sendo um problema no final do filme, mas eu chego lá. Uma coisa muito interessante da direção é que eles usam muito o movimento de câmera drástico, então eles usam muito de push-ins, então movimentos para frente com a câmera em direção aos atores, eles usam pans bem agressivos e movimentos de câmera bem variados, que tem bastante energia cinética ao longo da filmagem, e me lembrou um pouquinho o trabalho do Edgar Wright, um pouquinho o trabalho do Spielberg, algo que é muito positivo, e também em um determinado momento me lembrou o Fincher, porque eles começaram a usar a câmera acompanhando os movimentos exatos do que estava acontecendo na tela e depois parando, mas com certeza uma diretora como a Catherine Bigelow teria aproveitado um pouquinho melhor os momentos de ação, é que eu já disse, ela é uma diretora bem experiente nesse sentido e consegue mesclar melhor o ritmo da ação com o ritmo da narrativa, algo que eu acho que é uma pequena dificuldade aqui, a ação é bem frenética, é bem forte, mas ela é muito menos frenética e forte do que o restante do filme, algo que é um pouquinho esquisito, pelo menos na minha opinião e na minha percepção. Mas em forma geral, a direção é competente, começa a apresentar bem os elementos de ação, especialmente, como eu já disse, eles conseguem trazer na edição, que é algo que eu englobo na categoria de direção, um filme que é bem dinâmico, um filme que é bem aceso, um filme que se move com muita frequência ao longo do roteiro, então não é um filme que se arrasta, não é um filme que parece longo, apesar de ter um pouco mais de duas horas, então eles são pontos super positivos na minha opinião. Também gostei bastante aqui dos efeitos visuais, em geral, achei bem impressionantes, até mesmo para o padrão da Marvel, que já tem um padrão bem elevado, e também dos efeitos sonoros, eu achei a mixagem de som e a edição de som, dois pontos fortes aqui desse filme, a gente tem uma ambientação muito legal através dessas questões. Nas atuações eu gostei muito aqui da Brie Larson como a Carol Danvers, mas eu achei que a personagem dela foi um pouquinho mais rasa do que eu gostaria de ver a nossa protagonista, mas mesmo assim eu gostei dela como protagonista, eu consegui me conectar com a personagem da Carol Danvers, esse é o ponto mais importante em qualquer franquia, você gostar do personagem principal, e do que ele representa, como é que ele funciona, eu acho que nesse ponto a Carol Danvers acerta em cheio com a interpretação da Brie Larson. Samuel L. Jackson está excelente aqui, numa versão um pouco mais jovem dele, um senhor de 70 anos, por incrível que pareça, está aqui rejuvenescido pela tecnologia e faz um papel bem legal ao longo da narrativa, é um contraponto bem interessante à Captain Marvel, mas não um contraponto tradicional, ele meio que faz um humor complementar da Captain Marvel, mas eles são personagens razoavelmente parecidos dentro da sua abordagem de conversação, então acaba gerando um diálogo bem divertido entre os dois. Mas também quem rouba o filme, em todas as cenas que ele está presente, é o Ben Mendelsohn, reconhecido pela voz no início do filme, depois ele foi introduzido na sua forma também tradicional, como o ator que todo mundo conhece, é de Bloodline, de Rogue One, entre diversos outros papéis, em Mississippi Grind, em Batman Begins, Dark Knight Rises, Dark Knight, enfim, algum dos Batmans, eu tenho certeza que ele está, e realmente é um ator que eu gosto bastante, ele tem uma figura que pode ser tanto vulnerável, estúpida, quanto impositiva, e aqui ele faz um misto dos dois, que eu acho que funciona super bem para o personagem dele na narrativa, é um dos melhores papéis que o Ben Mendelsohn fez na sua carreira, na minha opinião. No roteiro, é onde eu tenho o meu grande problema com esse filme, juntando com um pedacinho da direção. O terceiro lado desse filme, para mim, não tem consequência nenhuma. Por quê? A personagem da Capitã Marvel, ela é tão poderosa, que você precisa ter desafios em níveis um pouco maiores, para se colocar o poder dela em xeque, e também poder gerar uma tensão dramática, é o mesmo problema, que a gente tem com personagens como o Super-Homem, e outros heróis que são extremamente poderosos, isso acontece muito em Dragon Ball, por exemplo. E no filme Guerra Infinita, os irmãos russos conseguiram corrigir isso através da figura de um antagonista extremamente poderoso e imponente, que era o Thanos, contrabalançando, por exemplo, um herói que era mega poderoso, que é o Thor. Aqui, a Capitã Marvel não tem essa presença muito forte na figura do antagonista, então acaba que a gente nunca sente que o perigo ali é de verdade, é iminente, vai causar algum dano, porque a Capitã Marvel é muito, muito, muito poderosa. Então, isso acaba tirando boa parte da tensão do terceiro ato e deixando o filme um pouquinho anticlimático na sua resolução, o que foi o grande problema pra mim. Inclusive, isso me fez perceber vários pontos de furo de roteiro. Claro, como eu já disse algumas vezes, eu não acho que furo de roteiro por si só são pontos que são falhas muito gravosas, que destroem o filme. Claro, isso pode incomodar em vários aspectos, mas eu acho que eles não são os problemas principais. Eu comecei a perceber os furo de roteiro porque não tinha tensão dramática, o filme não conseguiu me trazer a situação emergencial que estava sendo colocada no terceiro ato. Então, com isso, eu comecei a prestar atenção em detalhes e minúcias que acabaram revelando furo de roteiro e me tiraram ainda mais da narrativa. Então, eu achei que o final do filme deixou bastante a desejar, apesar de ter mostrado a pós-crédito, que gostei muito. Então, em geral, eu acho que a Capitã Marvel é um filme que é competente dentro do escopo dos filmes Marvel, é um filme que é lotado de ação, bem dirigido, tem atuações bem legais, mas, ultimamente, ele serve muito mais como um setup para endgame do que um filme só competente, porque ele é um filme completamente anticlimático no seu terceiro ato, pelo menos na minha opinião. Então, Capitã Marvel vai ser a nota 7.6 em 10. É um bom filme, está longe de ser um filme ruim, mas, para mim, ele deixe bastante a desejar, especialmente no seu terceiro ato, e também com a presença de vários furo de roteiro ao longo da narrativa, que foram me tirando um pouquinho da história. Então, esse é o espectador do estado do vídeo, cliquem na marca da praça, se inscrevam no canal, se tornem abaixonados, e, claro, com isso, usem o cupom MARVEL nas próximas 12 horas para comprarem o meu curso de crítica de cinema, que está aqui na descrição. Então, esse é o YouTube. Até a próxima.